Deus ainda está por vir, nas nossas vidas e na sua vida, obrigado, e hoje nós vamos estar falando sobre algo que está cada vez falando menos, não sei porquê, mas muitos pastores estão deixando de falar sobre o céu, o céu é uma pregação que quase não se escuta mais, porquê, sendo que para a vida do cristão, são duas coisas mais importantes, Jesus que nos salvou e o céu será nossa morada eterna, é por isso que estamos passando por isso, e hoje nós temos o tema da nossa mensagem é, o céu, nossa morada eterna, amém, vamos repetir todos, o céu, nossa morada eterna, amém, nós vamos passear muito pela Bíblia, já preparem sua Bíblia aí, nós temos vários textos que vão nos afirmar sobre este tema nesta noite, muito feliz com os que nos visitam nesta noite, que Deus possa abençoar, né, muita vida de vocês, acredito que a nossa igreja tem algo a dizer para eles, o que nós temos para dizer que nós visitamos? Amém, pessoal, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14, versículo 6, para a gente começar a entender como que nós chegamos na morada eterna, que é o céu, olha aí, por favor, leia, João 14, versículo 6, amém, disse-lhe Jesus, não é Pedro, Jesus disse assim, Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, aqui está se referindo a um personagem, que é aquele que nós conhecemos, que a Bíblia toda indica para ele, quem é? Jesus que está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para chegarmos no céu, nós precisamos entender o caminho, a verdade e a vida, existe como eu chegar em algum local, sem estabelecer uma rota, eu vou na sorte, me chamaram para ir no aniversário na casa da irmã Sandra, eu não sei onde é a casa da irmã Sandra, mas eu sei que é sábado, 5 horas, eu vou, não, o senhor que é, eu vou sair aleatório pela rua, olha só, é assim que funciona? Não, nós temos um caminho, Jesus é o caminho, agora quando nos diz que o caminho é Jesus, aqui nós temos uma forma maravilhosa de entender, que é como se tivesse um grande abismo, um grande buraco, entre o homem e Deus, e Jesus é a ponte, ele é o caminho que liga o homem a Deus, a palavra religião, significa religário, que é do latim, religar, então religa o que estava desligado a Deus, e o que foi desligado de Deus? Através do pecado, o homem, na versão homem nós estamos nos referindo a homens e mulheres, então, porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus, mas existe uma ponte, uma forma de religar o homem a Deus, e aí pessoal, existe uma coisa muito interessante, que o homem quando nasce, ele vem como uma fone branco, nós somos uma fone branco, nós nascemos como uma fone branca, a única coisa que a gente sabe é chorar, e querer comer, e são extintos que já vêm desde, da barriga da mamãe, e aí a nossa vida é isso, uma fone branca, depende de como nós vamos, agora escrever a nossa história, Deus nos dá a oportunidade, de termos um livre arbítrio, então você tem a liberdade de escolher a sua história, Deus não é um carrasco, Deus não é alguém que fica ali segurando e forçando ninguém a ir para o lugar nenhum, você vai se você quiser, você tem a liberdade, e a Bíblia, a Bíblia nos diz que, nós quando, já nascemos, já nascemos pecadores, e aí estamos aqui com a fone branca, e o homem, na sua maravilhosa vontade de preencher a fone branco, ele cresce, ele se desenvolve, ele conhece pessoas, e a primeira coisa que ele corre atrás, é de ter uma casinha para ele morar, porque ele acha que se ele tiver aquela casinha, aquele vazio que ele tem, já vai ser, preenchido, e aí ele tem uma casinha, mas não é uma casona, uma casinha nem a água, metade só, ainda não deu para fazer uma casa, mas ele já conseguiu uma casinha, e ali ele faz, se sente feliz naquele momento, porém, quando ele repara, a vida dele ainda continua vazia, e aí a gente corre, 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 trabalha, deixa as coisas importantes, as vezes da vida passarem, as crianças crescem, a gente as vezes não percebe, porque a vida passa muito rápido, mas você trabalha para conquistar, aquela casa, aquela, você queria aquela, não é uma meia água, é casa mesmo, que legal, só que, continua vazio, e aí o ser humano, com aquele vazio, existencial, começa a buscar outras coisas, andar por determinados caminhos, que não agradam ao Senhor, tentando preencher um vazio, que ele não vai conseguir, com os bens materiais, existem coisas, que o dinheiro não compra, é uma frase, muito verdadeira, e aí ele fez aquela casa, e de repente, acha que eu vou ter um carro, para colocar na garagem, da minha casa, e aí ele compra o tal do carro, e aí, olha que legal, um carro, vamos passear, um novo carro, já tem uma casa, já tem um carro, mas, a vida continua, vazia, e aí, chega um momento, que ele não entende mais, e aí, muitas pessoas, fazem, preciso conhecer o mundo, eu acho que, eu vou conhecer o mundo, e eu vou tirar, esse vazio existencial, de dentro de mim, vou conhecer o mundo, aí começa, compra uma passagem, e viaja o mundo, vai lá no Rio Grande do Sul, vai lá no Piauí, vai lá no Marabá, vai lá no Pará, vai lá em Pá das Novas, outros, outros são mais, né, afortunados, vão em outros países, né, igual o nosso irmão aqui, o nosso frede, que já conhece vários países, e tal, e viaja, e viaja, e aí, só que de repente, quando aquele avião desce de novo, que ele volta para a sua casa, ele vê que a vida é um vazio, não resolve, e aí, muita gente começa a buscar no vício, na bebida, no cigarro, mas sempre que chega dentro de casa, continua o mesmo vazio, existencial, e aí, a casa, a minha agria não resolveu, a casona toda não resolveu, o carro não resolveu, o avião não resolveu, a viagem, o mundo todo não resolveu, nada disso, chega um momento da vida, que a pessoa começa a se sentir, com nada, poxa, eu tenho tanta coisa, eu tenho bens, eu tenho um bom emprego, mas a minha vida continua, um grande vazio, eu não sei o que está acontecendo, aí nós vamos entender João 14,6, Jesus disse que eu sou o caminho, e não tem como chegar, e alcançar o céu, conquistando bens aqui nessa terra, isso é uma morada passageira, a gente vai morar uma eternidade, e aí nós temos agora, uma seta, eu tirei tudo aquilo, casa, bens, material, joguei tudo fora, não estou dizendo que isso não é importante, é importante, mas nunca devemos colocá-lo eles, no lugar de Deus, no nosso coração, os bens são para nos servir, e não para nos preencher, quem preenche é só Jesus Cristo, e aí eu tirei tudo, o carro, cortei tudo, tirei tudo, ficou uma seta, me apontando para algum lugar, aonde está apontando? Para o céu, a resposta, está aqui, de repente eu começo a entender, o que realmente é importante, para eu chegar no céu, e aí quando eu deixo tudo para trás, e olho para cá, eu tenho quem? a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, essa aqui, é a única forma, de preencher, o vazio, existencial, de qualquer ser humano, rico, pobre, de qualquer raça, de qualquer nação, a cruz de Cristo, é que conecta o homem, a Deus, e aí nós temos a cruz do Senhor, já entendemos, como chegar, no céu, e nós vamos falar sobre o céu, já lemos João 14,6, e a Bíblia diz, que a multidão de crentes no céu, será de cada povo, tribo, língua e nação, vamos abrir, em Apocalipse, Apocalipse 7, versículo 9, Apocalipse 7, versículo 9, vamos falar sobre o céu maravilhoso, Apocalipse 7, versículo 9, nos confirma, coisas importantes, diz assim, a palavra do Senhor, depois destas coisas, olhei, e eis aqui, uma multidão, a qual ninguém, podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o cordeio, trajando vestes brancas, com palavras, nas suas mãos, aqui está se referindo, há dos salvos, aqueles que estarão lá no céu, com Jesus Cristo, aqueles que entenderam, que é a cruz, aqueles que entenderam, que é a cruz, de João 14, é o caminho, Jesus é o caminho, através da morte de Jesus, na cruz, nós alcançamos, o caminho da salvação, é a cruz de Cristo, vamos abrir agora, em Apocalipse 5,9, eu só vou baixar um pouco, porque está muito alto, aqui, meu avó já é muito alto, eu não sei, se mexer ali, Apocalipse 5,9, amém? vamos lá, diz o seguinte, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para teus homens, de toda tribo, língua, povo, e nação, aqui está se referindo, a personagem, a Jesus, amém? Jesus Cristo, quando morreu no Calvário, ele pagou, pela minha vida, pela sua vida, eu vou até tirar o microfone, que não preciso, amém? meu avó já é bastante alto, estava dando a microfone, não sei o porquê, e aí pessoal, existe, na cultura judaica, porque muita gente fala assim, de graça, a gente recebe a salvação, não, pela graça, sois salvo, isso não vem de dó, é dom de Deus, dom é um presente, se eu dou um presente, para o Fred, aquele presente, ele recebeu, mas não foi de graça, eu tive que comprar o presente, para te dar, não é de graça, ele foi pago, tem nota fiscal, e na cultura judaica, existe algo, muito importante, sobre isso, se eu devo algo, para você, eu tenho que pagar, mesmo que você, perdoe a minha dívida, mas eu tenho que testificar, eu tenho que pagar, então, em documentos, ele não está pago, é uma questão, de ética, judaica, Jesus naquela época, também tinha que fazer, a mesma coisa, porque Deus, como pai de Jesus, ele poderia muito bem, naquela hora, que Jesus está lá no Calvário, e Jesus fala assim, pai, se possível for, afasta de mim, esse cálice, Deus como pai, olhando o filho dele, sofrendo ali naquela cruz, Deus poderia se falar assim, não, vou tirar meu filho daqui, está sofrendo demais, eu vou perdoar o pecado, o povo acabou, está tudo resolvido, mas não poderia fazer isso, porque ele teria que ser, pago, teria que documentar, amém? Então, quando Jesus, morre na cruz do Calvário, com a cruz dele lá, pregada na cruz, o sangue de Jesus, foi a moeda, que pagou pela vida, de cada um, que está aqui nessa noite, então, nós temos que dar muito valor, ao que Jesus Cristo fez, por nós na cruz, a moeda de sangue, de entregar a sua própria vida, por aqueles que ele nem, supostamente conhecia, porque ele como Deus, é uniciente, conhece todos nós, mas naquela época, estava pagando por algo, pelo pecado da humanidade, que era muito pesado, para Jesus, que era Deus, aquele momento foi muito difícil, mas, através dele, com a morte na cruz, nós tivemos ali, uma ponte, nós somos, o véu, foi rasgado, agora a gente pode ter acesso, a Deus, e através da salvação, entre os Jesus, nós podemos alcançar, o céu, que é a morada celestial, preparada para nós, não, fiquem, preocupados, muito, com as coisas dessa terra, preocupem com as coisas espirituais, porque isso aqui, é um sopro, isso aqui, galera, na imensidão do tempo, a nossa passada aqui, não é nenhuma vírgula, não é nem um segundo, na eternidade, e tem gente, que troca a eternidade, para viver, apenas nesse tempo, 70 anos, 80 anos, às vezes, vive bem, vive 100, mas nós estamos, comparando uma eternidade, com viver 100 anos, num lugar, que não foi preparado, para nós, a terra, não é, aquele, local, que Deus, que Jesus, foi preparar, para nós, ele foi preparar, para nós, a morada no céu, e quem aqui, quer morar no céu, com Cristo? Amém! Amém! Glória a Deus! Aqui, nós lemos, em Apocalipse 5, 9, que Jesus morreu, pelos pecados, das pessoas, de cada canto da terra, não tem isso, de eu ser melhor, que o fulano, ou meu país, é melhor, que o país do outro, não, Jesus pagou o preço, e a cruz de Cristo, alcança a todos, agora, para que a cruz de Cristo, alcance a todos, nós devemos, cumprir o índice do Senhor, e falar, de Jesus Cristo, e o seu plano de salvação, a todas as pessoas, porque os anjos, ficam doidos, para falar isso, mas Deus, não deixa os anjos, falar nisso, Ele deu a nós, essa missão, você quer ir para o céu? Amém! O céu é o melhor lugar, que existe, foi preparado por Jesus, uma morada, que Deus preparou, para nós, e daqui a pouco, nós vamos ver, como que o céu é, o que que tem no céu, então, leva o seu amigo também, não vá sozinho não, quando a gente, quer ir num lugar melhor, a gente não chama um monte de gente, vamos chamar para ele, para o céu também, amém! Temos observar, como cristãos, que o sentido da vida cristã, é alcançar o céu, o objetivo, da sua vida aqui, não é alcançar, as coisas desse mundo, é alcançar, as coisas espirituais, quando chegaram o momento da morte, não adianta chegar, com sessão de direito, com escritura de imóvel, como chave de carro, você não entra, só entra aqueles, que entregaram a sua vida, aqui Jesus, que o nome está escrito, no livro da vida, e eu creio, no nome de Jesus, que todos que aqui estão, tenham o nome escrito, no livro da vida, e quando eu estiver lá no céu, sentado, numa mesa, abraçando Pedro, João, meu amigão João, pegando nas mãos de Jesus, eu vou olhar, e vou falar assim, eu conheço vocês, vocês estão aqui também, olha que legal, a Bíblia ensina, que o céu, é o lugar onde habita, Deus, com os anjos, aí eu já te pergunto, será que esse lugar é bom? Lá, é a casa de Deus, e dos anjos, imagina essa casa, amém? e o destino final, de todos que amam a Deus, é o céu, pode voltar aqui, no outro slide do céu, do tema da mensagem, o destino final, de todos que amam a Deus, é o céu, nossa morada, é terra, é impossível imaginar, como é o céu, porque é muito maravilhoso, a gente não tem noção, a mente humana, não consegue imaginar o céu, quem já estende aqui, em uma mansão, teve a oportunidade, de ir em uma mansão, uma mansão, para uma festa, alguma coisa, eu já tive a oportunidade, de visitar uma mansão, mansão mesmo, dessa de filme, com tudo, que você imagina, você fala, o que é isso aqui, isso não é coisa, é de cinema, é, Fred, a sua casa no céu, é menor, porque qualquer mansão, liberta deles, a sua morada no céu, é melhor, do que qualquer casa, do maior milionário, da terra, a sua morada lá, é muito melhor, o diabo, quer cegar o povo, para deixar de morar lá, e ficar morando aqui, e depois, em vez de ir para o céu, e para o inferno, que aí, é totalmente diferente do céu, se o céu, é um lugar maravilhoso, e abençoado, na presença de Deus, o inferno, é um lugar sem a presença de Deus, na desgraça eterna, por isso que eu estou falando, sobre o céu, e não sobre o inferno, porque aqui, a gente precisa falar, sobre o céu, porque é claro que nós vamos, amém, como é o céu, então se alguém falar para você, que o céu, é isso, 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 arquitetura é assim e tal, com muitos detalhes, não, você não consegue, é impossível, o ser humano não consegue, imaginar o que Deus tem preparado, essa cidade maravilhosa, que nós vamos morar, a Nova Jerusalém, amém, 1 Coríntios 2,9, 1 Coríntios 2,9, diz assim, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou, para os que nos amam, amém, a gente não tem noção, de como é, a glória, da nossa morada, no céu, por isso, eu fico mais curioso ainda, de chegar lá, porque eu sei, que é bom demais, porque quando a gente está na igreja, na presa do Senhor, já parece que é um pedacinho do céu, e a gente já sai daqui, alegre, feliz, recarregado, agora Fred, imagina você, lá no céu, com Deus, quem é assim, e aí Fred, beleza, Deus, Deus, não é meu líder espiritual não, é Deus, é você, está andando, e Deus olhar sobre você, tudo bom, Deus falar com você, e você vem, frente a frente, Jesus está passeando lá, e você olha, Jesus, te amo tanto, Jesus fala, estamos juntos, imagina isso, tem gente que não consegue, é um bloqueio da nossa mente, porque a própria Bíblia diz, a gente não ouviu, a gente não trouxe para o coração, não tem como, é igual de comprar uma casa, sem olhar a casa, alguém faz isso? Não, você vai olhar, vai planejar, faz um monte de coisa, lá no céu é a mesma coisa, Jesus já foi, está preparando morada para nós, está lá na nossa casa, espiritual, tem gente que pensa, que isso é lenda, irmão, aquele que ama a Deus, não pensa que isso é lenda, viagem não, isso existe, se você não consegue, planejar algo na sua vida, você nunca vai realizar, porque nasce no pensamento, depois se materializa, se você já vê isso, como algo que é ilusório, que é uma viagem, vai se tornar ilusório mesmo, você nunca vai ver, não significa que porque você não viu, não seja de verdade, por isso, não dá para descrever a maravilha que será o céu, mas a Bíblia nos dá uma ideia, Jesus descreveu o céu, como uma grande festa, Jesus, que ele está lá, ele conhece, ele sabe o que ele está falando, não sou eu, Jesus descreve como uma grande festa, com muitas pessoas felizes e unidas, abram em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, é isso aqui para mim, é uma das coisas que mais me deixa feliz, e que mais deixa a minha fé renovada, e que mais me dá vontade de chegar logo, e ver esse lugar maravilhoso que é o céu, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, eu vou ler, mas achem na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 21, olha isso aqui, e Deus, limpará dos seus olhos, toda lágrima, e não haverá morte, nem choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, esse é o céu, eu acho que tem gente que não entendeu não, eu vou ler de novo, e Deus, você vai chegar lá no céu, na sua casa, olha o que vai acontecer lá, e Deus, limpará dos seus olhos, toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas, esse lugar que a gente mora, é um lugar de, infelizmente, é um lugar de guerra, é um lugar de choro, é um lugar de tristeza, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você conquiste, mas tem coisas que te batem, tem gente que é invejosa, tem gente que quer fazer o mal, é o ladrão, é o pandírio, é o governo, a gente nunca vai ser pleno nesse lugar, mas a Bíblia diz que quando nós chegamos no céu, o Senhor não vai olhar para você, e vai enxugar toda a lágrima, e não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais clamor, não vai ter mais dor, não vai ter doença, pessoas novas, com corpo novo, santo, sem pecado, sem satanás, no céu, não vai ter mais um demônio lá, o céu existe, não é mentira, Jesus subiu para fazer morada, tem gente que está brincando aqui, pensando que o céu é carochinha, que o céu é lenda, a Bíblia é verdade, ela não é lenda, não é o Chico do, sei lá, se isso fica com amarelo, não é filme avatar, a Bíblia é real, o inferno existe, mas o céu é melhor, é através da cruz de Cristo, que nós alcançaremos o passaporte, para entrar aqui, não se turpe o vosso coração, crente em Deus, e também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, Jesus falando, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar, eu virei e vos levarei, não foi Paulo que falou, não foi Pedro, não foi ninguém, nenhum ser humano que disse isso, quem falou isso foi Jesus, o filho de Deus, aquele que morreu na cruz do cavalo, para que um dia, quando eu morresse, eu chegasse lá no céu, e tivesse uma morada, lá não tem pecado, lá não tem sofrimento, no céu não tem tristeza, é um lugar de grande alegria, não tem morte, não tem medo, Apocalipse 21, versículo 4, nós lemos, que Deus lhe imparava, nos nossos olhos, toda lágrima, isso é o que? uma colher que sobre, deixa ela ir, uma hora a gente vai entender, que essa mulher não é igreja, ah, hoje eu não estou com café muito boa, não, estou duvidando muito, não, no céu, a presença dele, é eterna, e nós veremos face a face, e estaremos sempre, na presença de Deus, não tem dúvida, não tem isso, lá a gente, será perfeito, não tem dúvida, não tem medo, não tem nada disso, seis perfeitos, vamos abrir agora, em Apocalipse 22, versículo 4, e 5, quem achar, pode ler, por favor, 22, 4, e 5, eles verão, a sua paz, e o seu nome, estará na testa deles, não haverá mais noite, eles não precisarão, de luz de pandém, e a luz do sol, quando o Senhor Deus, iluminará, e eles, reinarão, por todo o sempre, amém, isso que nós acabamos de falar, eu acabei de te dar, referência bíblica, sobre isso, não sou eu, que estou inventando, nós estaremos ali, na presença de Deus, e ele iluminará, e reinará, para todo o sempre, não precisaríamos de sol, nem de lâmpada, nem de energia elétrica, Deus é a energia, que vai gerir, as suas vidas eternamente, amém, agora eu te pergunto, como chegar, nesse lugar, tão maravilhoso, será que é só ir no guichê, e comprar passagem, não, não tem como, ela não está à venda, ela já foi paga, a preço de sangue, não foi de graça, alguém pagou, pagou, e tem um recibo, ele nos comprou, nós somos comprados, Deus não perdoou, os nossos pecados, eles foram pagos, Jesus chegou lá, diante de Deus, Pai falou, está aqui Pai, está pago, ninguém te deve mais, ninguém deve mais nada, acabou, está aqui, pago, pagou por mim, por você, por cada um de nós, e aí tem um, uma história, muito interessante, que diz sobre uma, escrava, foram lá no interior, de um país, no tempo da escravidão, invadiram uma tribo, roubaram os homens, e quando estavam fugindo, com aqueles homens, para vender na Europa, eles viram uma mulher, muito bonita, uma escrava, muito bonita, e falou, vamos levar essa mulher, e roubaram a mulher também, levaram a ele embora, viajaram de navio, chegaram em determinado local, da Europa, e colocaram aquelas pessoas, para serem vendidas, no mercado, igual o seguinte, arroz, feijão, e aquela jovem, muito triste, imagina, o que estava na cabeça dela, uma escrava, alguém podendo comprar, fazer o que quiser com ela, ela não podia fazer nada, é muito triste, eu acredito que na época, da escravidão, era muito ruim, para os homens, mas para as mulheres, era muito pior, porque os homens, iam apenas trabalhar na roça, iam trabalhar no pesado, as mulheres não, tinham coisas, muito ruins, para as mulheres, e aquela jovem triste, acorrentada, os pés, acorrentada, as mãos, chorando, e o leiloeiro falava, vou deixar, essa jovem para o final, é o melhor, é o mais caro, e todo mundo doido, para comprar, porque ela era muito bonita, e aqueles homens ali, cheios de soberba, que não tinham Deus no coração, querendo comprar, para escravizar aquelas pessoas, e aquela jovem triste, de repente, um homem lá atrás, eu dou, cem moedas de ouro, que era muita coisa, na época, para comprar um escravo, ah, eu dou 110 moedas de ouro, eu dou 130 moedas de ouro, e, um lance assim, que ninguém, estava acreditando, que aquela mulher, ia receber tanto dinheiro, ou o dono daquela mulher, e de repente, alguém grita lá atrás, eu dou 200 moedas de ouro, todo mundo parou, que isso, impossível, quem vai dar 200 moedas, de ouro, que isso, dava para comprar 10 escravos, e a pessoa ainda perguntou, se eu tenho certeza, e a pessoa falou, sim, eu vou dar 200 moedas de ouro, pela vida dessas jovens, eu quero ela para mim, e aí, ninguém mais tinha condição, de competir com aquele homem, porque era muito dinheiro, o pessoal largou a leva, então, e aí, ele chegou, pagou, recebeu o documento, está aqui, ela é sua escrava, leve, e o cara ainda falou, aproveite, de repente, aquela jovem triste, é desacorrentada, e ele pega aquela jovem, leva, lá na frente, ele vira para aquela jovem, pega um papel, e eu, ó, você está vendo isso aqui, isso é um recibo, eu paguei 200 moedas de prato, pela sua vida, ó, segue, você é livre, e aquela menina, não entendeu nada, e ela ficou parada, e a gente falava, vai embora, eu te comprei, mas eu não quero você como escrava, vai embora, segue sua vida, você é livre agora, ninguém pode mais fazer nada que você, você é livre, e ele foi, de repente, olha lá para trás, aquela menina está vindo atrás dele de novo, aí ele para, você não entendeu, você é livre, eu não sou mais, eu não sou dono seu, você não é mais escrava, você não está acorrentada, você é livre, vá, e aí ela vira para aquele senhor, e fala assim, é justamente por isso, eu tenho escolha, eu não tenho, ele tem, eu sou livre, eu sou, então eu desejo te servir, eu quero te seguir, eu posso fazer isso, ele pode, Jesus pagou, o preço na cruz, pela nossa vida, e nos deu liberdade, e você segue a Jesus, porque você é livre, não porque você é escrava, nós podemos simplesmente, virar as costas, e não seguir Jesus, ele não cobra isso, mas nós, por gratidão, ao sacrifício feito na cruz, nós escolhemos seguir Jesus, porque ele paga pelos nossos pecados, e aí eu tenho aqui, como ter esse passaporte, todos que amam a Deus, e aceitaram a Jesus, como seu salvador, vão para o céu, Deus nos ama, e quer que todos, todos vão para o céu, para estar com ele, para sempre, mas o pecado, separou o homem, de Deus, e por isso, Deus enviou Jesus Cristo, para pagar pelos nossos, pecados, e nos conectar, novamente, a Deus, o preço, pelo pecado, na cruz, foi pago, e agora, nós podemos, ficar junto, com Deus, basta você se arrepender, dos seus pecados, entregar os seus fêmeos, ao Senhor, confiar nele, que o mais, ele fará sobre ele, se você tem dúvida ainda, se você tem ou não, essa morada lá no céu, se você ainda tem dúvida, se Jesus te chamar hoje, e você ainda tem dúvida, você pode, hoje, acabar com essa dúvida, o céu está garantido, para aqueles que acertam, Jesus como Salvador, essa é a grande esperança, de ter uma eternidade, com Deus, igual está em João 14, 2 e 3, e nós temos aqui, uma colher, o que é essa colher, assim, antes de falar, sobre essa colher, eu gostaria, que você, aonde está mesmo, baixasse a sua, cabeça, você que tem certeza, de onde vai, agradeça a Deus, porque ele falou, o preço, para que você, tivesse morado no céu, e se você, ainda tem dúvida, se realmente, tem esse passaporte, na sua mão, quiser vir aqui a frente, para fazer uma oração, entregue da sua vida a Cristo, para que esse nome, seja colocado no livro da Bíblia, e você saiba, que vai morar, na eternidade, com Deus, vem aqui na frente, nós vamos, estar com você, ou se você, não quer, vir aqui na frente, você fica onde está mesmo, eu vou fazer uma oração, você só repete comigo, e logo após, essa oração, você tenha certeza, que o seu lugar, para Jesus, já foi guardado, e você, vai morar na eternidade, repita comigo, repita comigo, essa oração, Senhor meu Deus, neste momento, eu entrego, a minha vida, eu entrego, Senhor Deus, a minha vida a Ti, o Senhor pagou, na cruz do Calvário, e eu peço, Senhor, que o Senhor venha, e me salve, Pai, eu entrego, a minha vida a Ti, eu entrego, a minha vida a Ti, eu acredito, no céu, e quero morar, eternamente, com o Senhor, e quero morar, eternamente, com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, todos aqui, vão estar no céu, e aquela colher, deixa eu fechar, aqui a Bíblia, deixa eu desligar, aqui as coisas, a morte, é iminente, a única certeza, que nós temos, nessa vida, como cristãos, é que nós morreremos, e depois, nós iremos morar, no céu, eu acho que, eu vou repetir, a única certeza, que nós temos, nessa terra, como cristãos, é que um dia, nós morreremos, e iremos morar, no céu, que é o melhor lugar, e nós estaremos, lá nesse lugar, e como a morte, é algo que acontece, nós não devemos ter medo, que a morte, é uma passagem, para um lugar, para um lugar muito melhor, para aqueles, que morrem em crise, Jesus, é maravilhoso, é festa, é alegria, eu deixei aqui, essa colher, uma colher de sobremesa, em determinado momento, uma senhorinha, já de idade, da igreja, ela estava, já desfalecendo, e ela chamou o pastor, e falou assim, pastor, eu já estou indo, eu sei que o senhor, vai fazer, o culto, com a família, da igreja, para velar o meu corpo, depois eu serei enterrado, só que eu quero, que o senhor, faça uma coisa, e não explique para ninguém, até o final da velória, eu quero, que o senhor, coloque em cima, do meu caixão, uma colher de sobremesa, e o pastor, ouviu aquela história, e assim fez, durante o velório, o caixão na igreja, as pessoas passando, dando tchau, para aquela irmã, dizendo que daqui a pouco, todos nós vamos encontrar, com ela novamente, porque essa é a esperança, do crente, nós iremos todos, estar no céu, e ali as pessoas, olhavam aquela colher, e ficavam curiosas, o que essa colher, está fazendo aqui, e aí de repente, quando terminou, ali o cortejo da irmã, na hora de enterrar, a irmã, o pastor, pegou aquela colher de sobremesa, olhou para todos, e disse, essa irmã, quando estava quase morrendo, pediu que eu deixasse, essa colher de sobremesa, em cima do corpo dela, para simbolizar algo, para vocês, e para mim, que a morte, é apenas uma passagem, e depois, que nós somos convidados, para um grande banquete, um grande churrasco, um grande, arroz carreteiro, a hora ali, de comer bem, todos confraternizam, nós deixamos o melhor, para o final, não é? O que é servido, depois de um grande banquete? Sobremesa, e aquela colher, em cima do caixão, daquela irmã, significava, que o que ela viveu, aqui na terra, foi o banquete, mas que agora, o melhor de Deus, estava por vir, que ela ia receber, a sobremesa dela, lá no céu, então, toda vez que você estiver triste, você estiver desanimado, lembre-se da colher, de sobremesa, e fale, Senhor, eu sei que o melhor, não é aqui, eu estou comendo aqui, mas o melhor está vindo, é lá na glória, é lá do Senhor, lá sim, nós vamos receber o melhor, porque aqui, não foi feito para nós, isso aqui é só uma passagem, o que está sendo feito, para nós, é lá na glória, que o Senhor, abençoe e guarde, a vida de cada um, que está aqui, que o Senhor, cuide, de você, aqui nessa terra, para que você, não perca, essa oportunidade, maravilhosa, de chegar lá no céu, que lá sim, é o lugar, que nós devemos chegar, lá é o alvo, amém, então, muito obrigado, que Deus abençoe, a vida de vocês, amém, 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 Amém.